Olá, seja bem-vindo à aula 8 do curso de Angular2 da Casale.com, aula 8 serviços, e o objetivo dessa aula é ensinar como criar e utilizar serviços no Angular 2. Então, ao término dessa aula, você aprenderá como criar e utilizar serviços no Angular 2, de modo a tornar seu código mais limpo, isolando a lógica de negócios em um componente específico, que poderá ser facilmente testado e reutilizado por toda a aplicação. Então, nessa aula, nós veremos a definição de serviço, criaremos um serviço, utilizaremos um serviço em um componente, e por fim, criaremos a view para o componente que utilizará o serviço. Então, para começar, eu tenho aqui o código da aula 8 do template, e como de costume, eu irei executar aqui o npm install, para baixar todas as dependências. Então, enquanto ele baixa aqui, eu vou dar uma passada na estrutura do projeto. A estrutura do projeto é basicamente a mesma. No meu arquivo index.pack, test.config, eu não alterei nada. E dentro da pasta app, eu tenho o boot, que é o arquivo padrão, o nosso app.componente, que é o nosso componente padrão da aplicação, que, por enquanto, só contém aqui um template, que vai exibir na tela mensagem, aula 8 serviços. Também eu já deixei pronto aqui um diretório models, com o arquivo aluno.typescript.ts, que é só uma classe aluno, com o construtor aqui, com os parâmetros nome e email. Então, basicamente, o cadastro que nós utilizaremos, nós criaremos um serviço de cadastro de alunos, e os dados aqui serão o nome e email. Só para dar uma recordada, esse construtor, com o método público, ele vai fazer o TypeScript, na hora da compilação, ele vai gerar os nossos getters e setters, vamos dizer assim. E essa interrogação aqui na frente do atributo nome e email, significa que a nossa classe aluno, esse parâmetro, ele é opcional. Então, aqui eu teria três construtores já pré-criados, um new aluno, um new aluno passando só um nome, ou um new aluno passando um nome e um email. Ambos do tipo string. Então, aqui ele já terminou de baixar as dependências, então, eu vou dar um npm run tsc para compilar os nossos arquivos. E, por fim, eu vou dar um npm start. Com isso, nós devemos ver aqui a nossa aplicação. Então, o básico aqui é a aula 8 de serviços, que é o que está definido aqui no template. Ok? Então, agora sim, com os nossos arquivos, o projeto devidamente configurado, vamos começar aqui o curso. Vamos começar aqui com a definição de serviços. Então, o que seria um serviço? O serviço, para o Angular, ele vai ser basicamente um componente. Não existe muita diferença entre um componente que nós estamos utilizando e um componente que será um serviço. Ele também é uma classe, muito parecida. O que vai mudar, como nós iremos, é a anotação da metadata. No componente padrão, nós utilizamos a anotação arroba componente. Para o serviço, nós utilizaremos a injectable. Então, a diferença básica entre o componente e a injectable é que o componente está associado a uma view e ele vai lidar mais com a parte de navegação, interação entre a view e o JavaScript, o Angular. No caso do serviço, o foco dele é só a parte de regra de negócio. É uma camada de negócio. No caso do serviço, ele não tem o objetivo de lidar com a view. Ele vai ser responsável por uma regra de negócio específica. No nosso caso, nós vamos fazer um cadastro de aluno. Então, tem um serviço que vai ser responsável por gerenciar ou manter esse aluno. O que seria isso? No nosso caso, ele vai ter as ações de listagem de alunos, cadastro de alunos, atualização de alunos e excluir ou remover alunos, ok? Então, qual a vantagem? Por que eu devo usar um serviço para manter minha regra de negócio? A grande vantagem é a questão de manter o código mais limpo, tá? Você tem que seguir até um daqueles princípios do solid, que o pessoal fala muito, que é o de responsabilidade única. Então, cada classe ou cada componente, ele deve, no máximo possível, representar somente uma ação ou uma função. Então, não faz sentido ter um componente que vai gerenciar toda uma view, uma navegação e também gerenciar uma regra de negócio. Então, o interessante é que eu tenho o componente só para gerenciar a view e a navegação e que ele faça chamadas a um serviço que esteja em um arquivo, em um componente à parte, responsável somente pela regra de negócio. E o meu serviço vai ser responsável só pela regra de negócio. Então, ele tem uma responsabilidade única, ok? Então, essa é a grande diferença. Uma outra vantagem é a questão da testabilidade, tá? Nós não vamos cobrir testes nesse curso básico, mas a ideia é, dando continuidade ao curso, eu vou focar em artigos falando só sobre teste. E nós vamos ver que o que é muito importante para a testabilidade, eu ter minha regra de negócio focada no serviço. Imagina que o meu serviço faça um acesso a uma API externa. Então, se eu quiser testar esse serviço, eu posso simplesmente criar uma classe, um teste auditário, serviço teste de aluno, que só vai pegar e testar esse bloco de código, essa interação. Por outro lado, se eu quiser testar o meu componente, é muito mais fácil se eu tiver o serviço à parte, porque como ele faz uma série de acessos a uma API externa, eu não vou querer que o meu teste unitário do componente fique fazendo acesso externo. O teste unitário tem que ser rápido. Então, a ideia é, eu tendo o serviço à parte, eu consigo criar um mock, que seria um objeto falso de um serviço, que simplesmente vai omitir, ou vai ignorar toda essa parte de acesso externo, tornando o meu teste muito mais simples e focado no componente. Então, essas são algumas das principais vantagens de ter um serviço à parte. Então, depois dessa teoria aqui, vamos começar aqui, então, com codificar criando o serviço. Então, aqui eu vou criar um diretório services e eu vou criar um aluno-service.ts. Então, vamos lá. Então, dentro aqui de app, eu vou criar uma folder services para manter mais organizado. Eu vou criar um new file name, que eu vou chamar de aluno-service.ts. de typescript. Aí, eu vou copiar esse código aqui. Fica mais fácil para explicar para vocês. Só voltar aqui. Certificar que ainda está compilando e funcionando. Então, vamos, então, olhar esse código. Reparem que a primeira coisa é importar o injectable e não o componente. Injectable também faz parte do pacote core do Angular. E aqui eu também estou importando o meu módulo aluno, que é o que eu vou utilizar dentro do serviço. Então, eu tenho essa anotação injectable. Nós não precisamos definir nenhuma metadata nela. E essa anotação tem, por principal, característica permitir ser injetada em outros componentes, ou seja, ser utilizada em outros componentes, usando o sistema de injeção de dependências do Angular. Então, nós veremos mais adiante que ao consumir, ao utilizar esse serviço dentro de um componente, o Angular vai fazer todo o trabalho de disponibilizar, instanciar esse serviço para nós dentro do componente. Eu só vou passar umas instruções para o componente e automaticamente ele estará disponível para nós. Eu não vou precisar instanciar ou ter nenhum tipo de trabalho com isso, só configuração mesmo. Aí, eu faço essa anotação injectable e eu crio uma classe aluno service da mesma forma como nós faríamos lá com o componente. Essa aula é como foco em serviço, então, eu não vou fazer um acesso externo, esse acesso a uma P externa nós iremos na aula de acesso a HTTP. Então, para essa aula eu vou manter os meus dados local aqui como um atributo de classe, por isso que eu criei aqui um atributo alunos que é uma array de alunos. Inicializei aqui com dois alunos somente para já ter alguma informação como se fosse nossa base de dados. E aí, eu começo a criar métodos como se fosse um componente padrão. Então, eu criei aqui um listar todos que retorna essa lista de alunos, por enquanto são esses dois alunos. Criei um método cadastrar que recebe um aluno, aí ele vai pegar e vai dar um push, ele vai adicionar na minha lista de alunos o novo aluno. Criei um método atualizar que recebe um id que seria a posição do nosso aluno nessa array e o aluno que eu estou, os dados do aluno que eu estou atualizando. Então, eu venho aqui alunos na posição x e atualizo os dados desse aluno. E tenho também o excluir por id que esse id no nosso caso aqui é o índice da array. Então, eu chamo esse método splice do JavaScript que ele, a partir de uma determinada posição, eu removo uma quantidade que no caso é 1. Então, se eu quero remover o aluno da posição 2, então, ele está falando alunos.splice. Então, remove um aluno a partir da posição 2, que seria o aluno que eu quero remover. Então, esse splice seria bem interessante para isso. O importante aqui é saber também que mais para frente nós vamos utilizando o nosso método HTTP para acessar um operador, um servidor externo, basta eu reimplementar esses métodos e eu vou poder assim utilizar o mesmo serviço, não vou nem precisar mexer no restante do meu código e eu já vou ter uma implementação diferente acessando uma API externa. Então, aí está uma outra vantagem do serviço. Então, esse é o nosso serviço. Basicamente é isso, é só isso. É muito simples. A grande diferença, o segredo, é essa anotação injectable. O restante não tem nada de novo aqui do que nós já estudamos no curso. Então, visto que agora nós já temos o nosso serviço, nós vamos utilizar o serviço dentro do componente. para isso, eu vou criar um novo componente, aluno component .ts é uma boa prática não utilizar esse app component para, vamos dizer, para nada. Ele é o nosso componente bootstrap que vai inicializar a aplicação. Então, o template dele, como nós veremos no próximo tópico, é basicamente chamar o nosso main component, ou a nossa regra, nossa primeira página da aplicação, que no nosso caso, essa aplicação só tem um aluno, então, nós vamos apenas chamar o aluno. e nós vamos criar um componente aluno específico só para isso. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar esse código e aí eu vou explicando passo a passo para vocês. Então, eu já tenho o código dele aqui, eu vou salvar e só verificar se está tudo funcionando ainda. Então, vamos lá. Componente. Primeira coisa, eu vou importar aqui, a minha anotação componente também do pacote core. Vou utilizar o model aluno aqui também, então, estou importando ele. O serviço, então, eu preciso importar o meu aluno service que eu acabei de criar, tá? Aqui, eu estou importando esse on init do Angular 2 também, pacote core. Nós vamos falar desse on init daqui a pouco, ele faz parte do ciclo de vida do componente do Angular. Aí, aqui, eu criei o componente, o meu selector aluno, então, eu vou ter o template dele, vai ser uma tag chamada aluno. Ele estará associado a uma view aluno.html, nós criaremos logo a seguir, e aqui está a primeira configuração para utilizar o serviço, tá? Eu tenho uma metadata providers, que o provider são os provedores de serviço, então, muitas vezes, você vai utilizar alguns serviços do próprio Angular ou de terceiros, então, você sempre vai importar ele aqui no topo, e vai em providers chamar o nome desse serviço. Reparem que é uma array, então, eu poderia colocar aqui vírgula e registrar quantos serviços necessários. Eu dou aqui um export class, aluno components, ignore-se, implemento som init por enquanto, e o último passo necessário para implementar o serviço é criar um construtor, aí eu defino aqui um método privado com um nome, no meu caso, aluno-service, do tipo aluno-service. Com isso, o Angular, ele já vai saber como inicializar, instanciar e inserir esse serviço no nosso componente para utilização em três etapas. Eu importei o serviço aqui, no topo, o import, configurei a metodata aluno-service em providers e no construtor mandei aqui, coloquei a instrução para inicializar o serviço. Então, com essas três etapas, vocês separem que eu não precisei instanciar o serviço, não precisei fazer nada. Eu só indiquei para o Angular que eu tenho necessidade de utilizar esse serviço no meu component. Todo sistema de injeção de dependência do Angular, ele automaticamente vai instanciar e inserir e disponibilizar esse serviço aqui para nós. Aí, só para um exemplo rápido, eu posso chamar aqui diz.aluno-service ponto o nome do método contínuo no serviço. então, a instrução aqui, eu estou chamando de estar todos lá do meu aluno-service. E o mesmo eu faço aqui para cadastrar ou usar qualquer outro método responsável que eu queira do serviço. Muito simples, não? Então, agora eu vou falar desse on init aqui. o que acontece é o componente ele tem um ciclo de vida, tá? Então, ele tem algumas operações que permite controlar um ciclo de vida, inicialização ou quando o componente vai ser removido. e o nosso componente eu preciso inicializar alguns valores assim que ele é carregado, tá? E o que que, qual a diferença então de eu usar esse ng init, esse on init se eu tenho o construtor? Qual a diferença? Por que que aqui eu estou usando o on init e nas aulas anteriores nós estávamos usando o construtor? Qual a diferença? Por que, né? a grande diferença isso até é uma recomendação do do pessoal desenvolvedores do Angular é o seguinte o construtor ele ainda faz parte da criação do objeto nosso componente no caso e e eu posso utilizar ele para inicializar valores mas não é recomendável utilizá-lo para inicializar valores de certa forma críticos esse nosso projeto faria todo sentido ter essa inicialização dentro do construtor construtor por quê? porque aqui eu estou só inicializando uma variável um atributo aluno eu estou inicializando o parâmetro id editar menos um e eu estou fazendo uma chamada no serviço inicializando alunos que só vai vir aqui no meu serviço e retornar essa rede alunos então seria perfeito eu deixar esse construtor porém nas próximas aulas que nós criarmos a API de acesso externo você imagina esse listar todos fazendo uma chamada um servidor remoto durante a construção do objeto então é aí que está o problema tá o objeto ele vai criar uma dependência para ser criado dependendo de uma chamada a um servidor externo remoto e uma chamada remota é muito passiva de falhas então isso pode gerar problemas para a sua aplicação tá por isso que a recomendação é utilizar esse on init on init ele é um evento executado imediatamente após a construção o construtor do componente então eu vou criar o meu componente ele vai chamar o construtor criou o componente chama o init pode ser que eu tenha problemas para fazer a chamada remota mas eu já tenho o controle já tenho o componente na mão então é mais fácil lidar com a manipulação de erro ou com qualquer problema assim então é muito importante não utilizar o construtor para a inicialização de atributos que possam ser críticos como um acesso remoto por isso que a gente está usando aqui o on init sua utilização é bem simples ele é uma interface então você importa ele aqui on init do pacote core por ele ser uma interface você usa o implement tá então implement on init e esse on init ele só fala que você deve sobre escrever um método chamado ng on init então importa aqui do core é no na classe fala implement on init e sobrescreve aqui implementa esse método ng on init e aqui eu faço a inicialização necessária da classe com isso quando esse componente for executado o objeto será criado o meu service estará disponível e imediatamente seguida o ng on init será executado e toda a inicialização necessária será realizada tá bom então fiquem bem atentos quando tiver alguma alguma inicialização que é passível de erro ou um pouco complexa com muita dependência use sempre o ng on init e deixe o construtor somente se você tiver que inicializar atributos ou coisas muito simples ok então vamos falar agora dos outros métodos aqui essa minha classe componente tem três atributos ele tem uma listagem de alunos tá que é que eu vou utilizar pra exibir os dados na tela ele tem um aluno que eu vou mapear com a view com o formulário de view pra cadastrar e editar um aluno e ele tem aqui um atributo id editar quando tiver editando um um elemento eu vou um aluno no caso eu vou eu vou colocar o id dele nessa variável nesse atributo que nada mais é do que o índice do aluno naquela rede de alunos então aqui no meu ng1 unit eu inicializo o aluno eu defino o meu editar como menos um menos um significa que eu não estou editando ninguém e eu já chamo o meu service pra listar todos os alunos então eu vou ter aqui no meu alunos aquela lista com os dois alunos pré-cadastrados aí eu criei mais quatro métodos aqui cadastrar editar atualizar excluir o cadastrar olha que legal olha como ele cadastrar não se preocupa como o aluno será cadastrado isso é um problema do serviço eu só vou chamar aqui o meu aluno service cadastrar e eu vou passar o aluno que são os dados do meu aluno que eu tenho na mão então eu pego o meu aluno do formulário e falo olha serviço cadastra esse aluno pra mim aqui como eu poderia incluir as regras de validação eu não estou incluindo validação pra não tornar o código complexo mas eu poderia fazer uma chamada aqui de um validate pra também porque como a validação faz parte da interface da view ela ela deve estar aqui eu já deveria passar pro meu service um aluno validado e depois lá na hora de efetivamente gravar meu aluno na base de dados aí eu teria a validação do lado do servidor também mas a validação do lado do cliente poderia deveria deveria estar aqui e aí eu vou como eu dei instrução pra cadastrar um novo aluno eu pego esse meu aluno aqui que representa o meu form e esvazio ele crio uma nova instância sem nome nem e-mail então ele vai limpar os meus dois campos de formulário o editar eu vou criar um botão na frente da listagem conforme nós veremos e ao clicar em editar esse método será chegado o id editar vai ser definido com o índice do aluno e eu vou criar um aluno com os dados do aluno que eu estou editando então o meu formulário de cadastro ele vai conter os dados do aluno que eu estou editando e aí eu faço as alterações eu estou guardando o aluno aqui pelo id e eu clico no botão atualizar e o atualizar sim vai chamar o meu serviço passando o índice que eu estou atualizando e os dados do novo aluno novamente aqui eu crio um novo aluno para limpar o meu formulário e eu defino novamente o meu id editar com o menos um porque eu já terminei de editar não estou editando mais nenhum aluno e por fim eu vou criar um outro botão excluir que tem um índice e ele vai chamar aqui o aluno service excluir id ok então esse está o nosso componente então só recapitulando criamos aqui o serviço adicionamos em providers e criamos uma referência no construtor importamos o onwinit implementamos a interface onwinit sobrescrevendo o método ngonwinit e criamos os métodos aqui que ficam chamando o nosso serviço então olha como que está agora o nosso projeto está bem separado muito legal né então vamos voltar aqui nós temos o nosso serviço então agora é a hora de criar a nossa view é primeiro eu vou criar só vou criar esse app views aluno ponto html new folder views new file aluno ponto html só vou colocar aqui uma marcação assim alunos vou salvar salvar aqui o meu componente também certificar aqui não está tudo funcionando vocês lembram que eu falei que nós deveríamos utilizar o app component somente para inicializar o meu componente padrão então o que eu vou fazer agora aqui eu vou importar o aluno componente e eu vou alterar o template para utilizar o template aluno e para isso eu preciso adicionar aqui em directives o aluno componente porque ele acaba sendo uma diretiva então eu tenho o componente eu falo aqui para o ângulo que eu estou usando essa diretiva e eu só adiciono essa marcação aqui aluno aluno então se eu voltar aqui para a aplicação reparem que ele escreveu alunos porque ao inserir essa diretiva aluno aqui o meu aluno componente é chamado inicializado e ele é referente a essa view a app views aluno html que é esse arquivo que eu acabei de criar então o app componente instancia o meu aluno e executa ele e o aluno por sua vez vai renderizar o conteúdo do aluno ponto html ok é visto que nós temos isso agora nós vamos começar a escrever a view aqui então eu vou começar com essa parte inferior que é a parte que lista vou tirar essa exclamação aqui que é a parte que lista os alunos na tela então eu criei aqui uma div uma tabela com algumas classes do bootstrap para estilizar table table stripped o meu aluno vocês recordam ele que possui nome e email aqui eu adicionei uma outra coluna vazia porque eu vou ter uns botões de editar e excluir aí aí aqui vocês recordam que eu tenho lá alunos então aqui se eu voltar no meu componente eu tenho esse alunos que eu inicializo ele com uma lista de alunos então quando meu componente for carregado voltando aqui em services eu vou ter ele como essa rede com dois dados fulano e beltrano nome e email então eu itero aqui criando o aluno e exibo o nome e o email e aqui também vocês lembram dessa marcação para obter o índice do array e aí eu posso na minha terceira coluna criar dois botões um chamando o editar e o outro chamando o excluir tá e essas classes aqui são do bootstrap que é para criar um botão azul e um botão vermelho então o editar ele vai chamar o editar passando o id e o excluir vai fazer a mesma coisa então basicamente aqui eu criei uma tabela listando todos os meus alunos com a ação de editar e excluir cada um deles então vamos lá vamos ver aqui como que tá na tela olha aqui que legal que ficou o nome e-mail então fulano e tal o beltrano o editar ainda não tá funcionando porque nós não adicionamos o formulário de cadastro porém o excluir já deve estar funcionando então se eu clicar aqui em excluir olha aqui o que aconteceu o aluno foi removido da lista aqui a lista ficou vazia porque o que aconteceu quando eu cliquei em excluir vamos recordar aqui eu venho no meu componente excluir id que é o índice a posição aí ele vai chamar diz aluno service excluir passando o id então ele vai lá no aluno service passando por id e ele vai nessa nossa array aqui de alunos e vai dar o splice então se eu tô excluindo a posição 1 ele vai remover o aluno na posição 1 da nossa array de alunos e automaticamente o angular ele tem já um sistema de notificação ele percebe que esse valor foi alterado ele já automaticamente reflete na listagem dos dados do nosso componente por isso que eu não preciso tomar nenhuma ação tá agora que nós já temos a listagem vimos que ela está funcionando perfeitamente eu vou adicionar esse código aqui que vai criar o formulário de cadastro e também de edição então adicionar esse outro bloco aqui eu acho que é mais fácil nós visualizarmos ele e aí nós estudamos como que ele foi feito então basicamente esse formulário que eu adicionei então eu vou criar aqui um nome e-mail vou clicar em cadastrar e ele limpa o formulário e adiciona aqui o nome e-mail se eu clicar em editar reparem que os dados apareceram aqui no meu formulário então eu posso colocar aqui mudar alguma coisa clicar em atualizar o formulário ele é limpo de novo e aqui na tabela os valores são atualizados automaticamente então vamos ver como que é o código desse formulário aqui é uma classe do bootstrap o L só para deixar aquela marcação cinza no background então eu criei um formulário também utilizando essas divs label inputs no padrão do bootstrap para já ficar estilizado e bem bonito então eu tenho aqui o campo nome aí eu criei o campo de texto que vai representar o nome esse form controle do bootstrap e aqui esse que é o segredo lá a associação o two way bind que é o ng model com o aluno ponto nome então se eu olhar aqui no component vocês recordam que eu tenho esse aluno o que eu estou fazendo aqui é justamente mapear o aluno ponto nome quer dizer o atributo nome daquele meu atributo objeto aluno com esse campo de texto aqui o mesmo eu estou fazendo para o email então eu criei aqui um ng model aluno ponto email tá então o meu primeiro campo o nome ele vai conter o valor do atributo nome do objeto aluno e o campo de texto de email vai conter o valor do email do meu objeto aluno por isso que quando eu quero atualizar por exemplo que seria o editar eu venho em aluno e crio um novo aluno com os valores do aluno que eu estou editando porque como eu tenho esse mapeamento do two way bind automaticamente quando eu atribuo um aluno aqui ele vai refletir lá na view e atualizar os meus campos então quando eu estou aqui na view e clico em editar ele vai definir esse meu aluno com os valores marcio souza e marcio souza arroba email ponto com e ele vai automaticamente atribuir aqui vendo é uma mágica aí do two way bind é muito prático facilita muito a nossa vida e aí aqui eu tenho o meu botão que pode ser cadastrar ou atualizar então vocês reparem que aqui como eu cliquei em editar ele está atualizar se eu atualizar ele volta para cadastrar como que eu fiz isso eu usei o ngif vocês lembram do ngif da última aula esse class btn btn success é do bootstrap e então o segredo é esse daqui ngif vocês lembram do id editar que eu defino como menos 1 quando eu não estou editando então se o meu id editar for menor que 0 ou seja menos 1 eu exibo o botão cadastrar que está associado ao clique cadastrar a ação cadastrar se o meu se eu estou editando algum aluno esse é de editar ele vai ser maior que maior ou igual a 0 porque os índices da array normalmente começam do 0 então se eu estou editando algum aluno eu vou exibir o botão atualizar e o método atualizar que vai estar associado aqui a esse botão isso aqui vai mudar de aplicação para aplicação é só a estratégia que eu utilizei aqui como ainda nós não focamos em rotas em nada está tudo em uma mesma tela essa navegação acabou ficando em uma single page em uma única página em uma aplicação com rotas tudo você teria um componente uma tela para cadastro uma tela para atualização então a navegação foi diferente mas para esse modelo foi o que acabou caindo melhor aqui ok então com isso nós já estaríamos pronto aqui para executar mas a aplicação já está executando já está pronto e com isso nós terminamos a aula de serviços tá como vocês viram é bastante simples a criação de serviços não é difícil e ela traz um benefício muito grande para nós e nas próximas aulas nós vamos continuar utilizando essa aplicação como base e nós vamos aplicar o modelo de acesso a um HTTP a um servidor remoto e também nós vamos utilizar rotas para tornar essa aplicação navegável mudando de tela para tela e não estando em uma tela única e nem utilizando dados estáticos e ao final dessas duas aulas nós teremos já uma uma aplicação com cara de sistema mesmo vai utilizar serviços vai acessar uma aplicação remota e ainda vai ter a navegação então nas próximas aulas nós teremos esses dois tópicos e por enquanto é isso espero que tenham gostado muito obrigado até a próxima aula tchau tchau